Estamos a chegar às 9 horas da manhã, quero agradecer a sua companhia este sábado da manhã, dia 20 de junho. Foi um prazer estar na vossa companhia para apresentar o programa de hoje. A Nelly Pedro vai voltar ao seu lugar no próximo sábado, onde vamos apresentar mais um programa de gente da nossa fresquinho, às 8 horas da manhã. Convido-vos a fazerem companhia. Obrigado ao César e a Nelly realmente pelo prazer de estar aqui apresentando o programa de hoje. Vamos agora apresentar imagens da Parada do Dia de Portugal, que foi a semana passada a ficar com algumas imagens. Feliz Dia do Pai, ao meu pai Miguel Correia e a todos os nossos amigos telespectadores. Um abraço, contamos consigo novamente no próximo sábado. Bye bye! That's a wrap! I did it, my first show! Yeah, ok. Nice! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.